Depois da maior tragédia ambiental do Brasil, o Ministério Público de Minas Gerais investiga a responsabilidade da empresa Samarco no rompimento da barragem de Fundão. De acordo com documentos obtidos, a empresa já tinha conhecimento do risco de rompimento da barragem desde 2013 e em Mariana, os atingidos pelo desastre aguardam os próximos passos do Ministério Público. Veja na entrevista. Dois meses após a maior tragédia ambiental do Brasil, que deixou dezenas de famílias desabrigadas, a Samarco cumpriu com a determinação de realocar todas as famílias em casas alugadas. Outras determinações também foram estabelecidas no acordo firmado no dia 23 de dezembro. Eu converso agora com o promotor de justiça, Guilherme Sarmeneguim. Guilherme, quais são as próximas ações do Ministério Público com relação aos atingidos? Os próximos passos é tentar fixar prazos para a reconstrução das comunidades e pagamento das indenizações definitivas que a Samarco terá que arcar com essas famílias. E a Samarco já cumpriu com tudo o que foi estabelecido antes? Nós fixamos o prazo nessa audiência até o dia 31 de janeiro para pagar essas antecipações de indenização. E isso só vai ser possível verificar a partir do dia 31 de janeiro. Ela vem cumprindo, já pagou para 5 famílias a antecipação de R$ 100 mil e vem pagando para mais de 100 famílias a antecipação de R$ 20 mil. E quais são as outras determinações que ela ainda tem que cumprir? Uma delas é acabar de pagar esses R$ 20 mil e rever o cadastro de atingidos até o dia 31 de janeiro. E algum morador denunciou alguma irregularidade da empresa ou está indo tudo de acordo? É, nós temos que aguardar até o dia 31 para verificar se ela vai cumprir ou não. Apesar da reclamação de alguns moradores, como ela está dentro do prazo, nós só vamos realmente analisar a situação após o encerramento do prazo.